Música Olá, o Olhar Independente está no ar e no programa de hoje nós vamos exibir o Curta Furta Cor. E a gente recebe aqui parte da equipe do filme para falar sobre essa produção. Sejam bem-vindos, Ionata, Jair e Guilherme. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Então, vamos começar do início, né? Como é que surgiu a ideia desse roteiro? A ideia do roteiro surgiu por um trabalho da faculdade, trabalho de TV2, ministrado pelo Rui. E a gente foi desenvolvendo o roteiro, criando o projeto a partir realmente da ideia, de um nome, de uma sinopse. E surgiu a partir daí, mais que uma homenagem, na verdade. Porque nessa época eu já estava escutando histórias de um amigo meu que estava ainda sentindo alguns pesos da pandemia. E eu resolvi também fazer essa homenagem para ele, além de tudo que a gente também estava vivendo na época. Então, desenvolvi junto com o Jardel, né? Esse roteiro. E toda a equipe também, né? Que participou um pouco, assim, da escrita. E deu tudo certo. Vocês são alunos do curso de comunicação social aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte? Ou já se formaram? Isso, daqui. E eu sou de teatro. Ah, de teatro, né? E como é que foi, né? Aproveitando, Guilherme, como é que foi que surgiu esse convite? Como é que vocês encontraram o personagem? Posso falar um pouquinho? Então, Jair e eu, a gente já se conhecia meio do Instagram. E aí, acho que foi daí que surgiu o interesse, né? De fazer o convite. Ele basicamente me chamou pelo Instagram e a gente conversou um pouco. E ele falou que eu era bom para o personagem e, enfim, me chamou. Identificou, né? O perfil que daria certo. E aí, essa ideia, né? Ela teve uma inspiração também, além dessas questões de pandemia, como você disse, até de relatos, né? De amigos. Mas também uma inspiração para essa ideia de contar um filme dentro de um filme, né? Como é que foi isso? Vocês se inspiraram em outras produções? Eu acho que foi mais de vivência mesmo, porque a gente tinha acabado de sair também de outra produção, que era ver o pôr do sol e a gente tinha vivenciado vários problemas de produção, né? Foi o nosso primeiro produto audiovisual ali, né? Como equipe, como produtora. E a gente também queria falar sobre isso, né? Porque a gente sempre vê filmes sempre muito perfeitinhos e a gente não sabe como é que é o rolê por trás, né? Então, eu acabei misturando algumas histórias e deu essa mistura de linguagens. Sim, a metalinguagem, né? O filme dentro do filme. Como é que foi para você, Yonatan? Para mim, a produção de Furtacor foi, assim, sensacional, porque realmente eu sentia a vontade de fazer parte de um projeto que eu pudesse terminar e dizer que tive orgulho do produto final daquilo. E eu acho que Furtacor foi muito isso para mim. Eu realmente mergulhei de cabeça na produção junto com o pessoal. Foram dias muito intensos de gravação, mas que no final deu tudo certo e hoje a gente tem muito orgulho. E fazendo algo só com dois reais, basicamente. E eu já ia perguntar, né? Como é que foi viabilizar essa produção, né? Um orçamento de dois reais e um suco. E com isso a gente conseguiu aí atingir vários estados do Brasil. Ter o filme rodando aí por mostras em vários estados e está sendo muito legal. Interessante. E como é que surgiu o Furtacor, né? Como é que foi a escolha desse título? Surgiu porque antes o nome de Furtacor era Cineclube 16mm. Porque justamente falava sobre um grupo de amizades, né? Que tinha esse grupo, esse Cineclube, onde eles assistiam filmes. E aí pensei que o título era muito grande. Eu queria trazer uma poesia sobre o próprio personagem que é o Gabriel, né? E toda essa mistura também de cores. Que eu queria também trazer as cores para a Furtacor, né? Até então Cineclube, né? E estava escutando uma música, né? Que é uma música de Scalene, que se chama Furtacor. E trazia muito essa ideia do filme. Trazia muito as cores do filme. Trazia muito a essência. Então eu pensei em trazer também Furtacor. Não com hífen, mas tudo junto. Para simbolizar justamente essa troca de camadas, essa troca de cores do personagem principal, né? Onde ele passa por várias vivências, mas ainda assim, tipo... É ele mesmo. Ele só muda um pouco a sua essência ali em determinados momentos. Então agora vamos ver Furtacor? Vamos. Era quase meia-noite quando ele se foi. Aos poucos eu fui perdendo minha respiração, Meus movimentos. Era como se eu estivesse debaixo de pagoas. Não tinha luz e muito menos som. E como você se sente agora? Sem luz. Boa tarde. Gabriel Almeida? Isso. Você assina aqui, por favor. Prontinho. Obrigado. 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 Querido, encontrei essa caixa do seu avô. Não sei se é o melhor momento para te enviar, mas eu imaginei que você iria querer ver. Tem umas fotos e outras coisas antigas dele. Espero que goste. Saudades diretamente de Macau. Te amo, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É, tá quase chegando na última cena. Eu espero que você ainda esteja viva até lá, Sophie. É, eu também, né? E aí? O que tá achando? Tô curtindo. Ah, você precisa me falar o que não gostou. Não, eu tô gostando, é só que esse curta tem que ficar o melhor possível. Entendi. E se a gente mexer aqui um pouquinho no brilho? E dar uma ajustada aqui na saturação. Nossa, ficou bem melhor. Eu tava pensando se a gente não podia fazer uma festinha pra estreia. Tá pariu? Eu acho massa. Gente... É... Então, trago novidades. O primo do meu tio, ele é cineasta. E aí ele falou que a gente podia pegar o nosso curta e colocar no site de curta, no edital, essas coisas. Sério? Uhum. Tipo quais? Ah, eu sei lá. Não vou lembrar o nome agora. Mas como é que tá indo aí, hein? Então... A gente editou boa parte. Só que o áudio ficou meio estranho. Escuta isso. Tem como ajeitar isso? É... Não. A gente coloca uma trilha sonora por cima. É... Essa parte tá meio difícil mesmo. Mas a gente vai achar uma solução. É... Vai dar certo. É... É... Ángela. É... É... Eu... É... 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 Ele ficou um tempo internado até o coração dele parar. Foi tanto sofrimento em tão pouco tempo. Era como se eu tivesse uma ferida exposta no meu coração. Na época, eu acompanhei o funeral por chamada de vídeo. E eu não consegui enxergar o rosto dele entre os pixels. Eu não consegui cuidar dele. Eu não consegui me despedir propriamente. E como você lidou com isso nesse outro ano? Eu tentei ao máximo me deixar vivo. Ao mesmo tempo em que eu me destruía também. Sinto que eu tô sempre nadando contra a maré. Sabe? Já tem um ano que ele morreu e parece que essa angústia não vai embora nunca. E não é como se eu não estivesse tentando. Eu tô fazendo de tudo, mas... Quanto mais eu tento... Mais eu me sinto que nem um peixe fora d'água. O quão próximo você era do seu avô? Ele foi o pai que eu não tive. Desculpa, Sophie. Tô gostando de outra pessoa. Desculpa, eu achei que você fosse se sentir mais calma. Eu conheço essa pessoa? Conhece. Ah, bem que eu achei que vocês estavam bem unidos ultimamente. Na real, nem sei o que eu sinto por ele. Só que... Quando eu tô com ele... São os únicos momentos em que eu não penso besteira. Você ainda sente muita falta do seu avô? O tempo todo. Tem tanta coisa que eu queria fazer... Antes de ele partir. Quando eu era criança... Eu achava que eu ia conquistar o mundo ao lado dele. Mas depois que ele morreu... Viver minha vida parece... Errado. A ausência dele parece errada. E eu achava que depois de um tempo as coisas iam melhorar, mas... Sabe, Gabi... Quando a minha avó morreu, eu senti muito a morte dela. Eu era muito nova e... Eu não entendia muito bem as coisas. Mas eu... Sentia. Foi uma fase muito complicada. As coisas não estavam indo bem. E... Eu tava assim. Igual a você. Obviamente não é igual. Nunca é. Mas... O importante é que passou, né? Sabe, Gabi... A grande questão do luto... É que você tem que viver ele. Todas as coisas que passam pela sua cabeça... Não são besteira. Faz parte. Mas você não pode deixar isso de consumir. Acredite. Eu sei que... Pode parecer que... Você tá sozinha no mundo. E que... Sua vida não faz mais sentido. Mas você não tá sozinha. Sua mãe te ama. Eu tô aqui. Com você. Pro que você precisar. E... Até o Vitor também. Tá a fim de você, né? Obrigado, viu? Disponho. Sophie. Oi. Sua avó. Você ainda pensa muito nela? Penso. Mas... Eu não fico mais triste, sabe? Eu acho que... Agora... Eu... Imagino que ela tá comigo, sabe? Sei. Eu... Tu... Eu... E... Eu... Eu... Tchau, tchau. 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 Tchau.